A gente vivendo em briga, destrói relacionamento Falando besteira, estragando o momento E fica tranquilo, e escuta a gata Vai ficar de 4 que oito e taca, olha a vara Vai ficar de 4 que oito e taca, olha a vara Vai ficar de 4 que eu vou te taca, olha a vara Eu vou te taca, olha a vara Vai ficar de 4 que eu vou te taca, olha a vara Então escute esse hit que é do DJ Download Esse é o DJ Download, esse cara é muito foda Pois solta aquele pontinho maneiro que a menina se solta A metade dos baile, só mandelão A gente vivendo em briga, destrói relacionamento Falando besteira, estragando o momento E fica tranquilo, e escuta a gata Vai ficar de 4 que oito e taca, olha a vara Vai ficar de 4 que oito e taca, olha a vara Vai ficar de 4 que oito e taca, olha a vara Vai ficar de 4 que eu vou te taca, olha a vara 9. 9. 10. 16. 17. 18. Então escute esse hit que é do DJ Download Esse é o DJ Download Esse cara é muito foda Eita, é a metralha dos baile, só mandelão